No lamento chegou o vino ano, anunciando o último inverno. O orvalho chorou nas campinas, deu o céu e notou as estrelas. O orvalho chorou nas campinas, deu o céu e notou as estrelas. Pedro Guará sentia mais forte, cheiro da terra ao vento do sul. Entrava no rancho, no calor do graseiro, mateava na espera do tempo. Entre as pessoas, no nível que eu sinto que era importante, aqui em TAPS, o conhecimento da tecnologia na área de flores era pequeno. Mas tinha algumas pessoas que, por sua audácia, por sua capacidade de aprender, de fazer esse trabalho, conseguiam vencer essas barreiras. Uma delas que eu cito aqui é o seu Adão Bueira dos Santos, mais conhecida pelo Adão Faz Tudo. O que é o Adão Faz Tudo? O Adão Faz Tudo, numa época, que era aquele cara que salvava a lavoura. Não tinha ninguém para tomar um motor lá no Paço, lá no Sete, lá no outro lado. É o Adão que trabalhava 24 horas. E aí, o Adão, ele tinha uma inteligência brutal, ele sempre é analfabeto, é uma capacidade de aprender, ele aprendeu, e isso é o seu testemunho, ele aprendeu a trabalhar com torno de precisão, sem todo conhecimento científico, de matemática. E isso virou um grande torneiro, tanto é que teve uma tornearia, um tempo que se sustentou forte. Depois, no fim da vida dele, ele já não podia mexer com torno, ele resolveu trabalhar com bico e injetor e desenvolveu conhecimento para trabalhar com bico e injetor. Então, uma pessoa dessa aí é uma referência para uma cidade. O programa Conexão está hoje aqui na Casa de Cultura, numa data muito especial, é aniversário da Casa de Cultura. E o fato que coincide com essa festividade é o começo de um projeto muito bacana, liderado pelo nosso vice-prefeito, o Sérgio Marocco, vice-prefeito do município de Itapes, que trouxe hoje o histórico itapense Claumi Boera Garcia e proporcionou um resgate cultural e um bate-papo muito bacana. Com a importância desse bate-papo, essa palestra aqui hoje no aniversário da Casa de Cultura. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós entendemos, nós, eu digo, a forma como parte da sociedade vê que não existe a possibilidade de haver desenvolvimento efetivo se não houver participação efetiva das pessoas que protagonizam e a cultura é um mecanismo fundamental de identidade. Então o seu balanço dessa noite, eu quero saber se o senhor está feliz com o capítulo número um desse seu projeto, que depois vai virar DVD, vai virar livro, mas precisava desse pontapé inicial. Boa noite, Sérgio Marocco, vice-prefeito. Eu estou profundamente agradecido pela presença de todos que vieram, para mim é uma noite memorável, inesquecível, eu não sei como eu posso agradecer a presença de todos, ao Klaumi, ao que nos proporcionou e dizer que nós estamos iniciando um movimento para tratar do passado e chegarmos até hoje e aí puderam, poderemos projetar o futuro. Não existe futuro sem se conhecer o passado. Todo município, todo país, todo estado tem que saber o que ele foi, o que ele é e o que ele pretende ser. Qual o balanço que você faz dessa noite aqui na Casa de Cultura, prefeito Silvio Rafael? Que coisa boa, né, Voltero, estar aqui convivendo com os ex-prefeitos, essas pessoas que doaram parte da sua vida para ficar na administração e foi dito pelo palestrante, né, que coisa boa que temos aqui, prefeitos todos eles honestos, todos eles de cabeça erguida, que dá para ser diferente daquele povo de Brasil. Mas a síntese disso que aconteceu aqui foi o seguinte, é um projeto antigo, já havia esse projeto antes e que foi resgatado agora pelo Maroco aqui, a pessoa que escolheu aqui para fazer o seu gabinete, onde vai aqui escrever um livro, vai buscar a cultura que já está fazendo isso, essas palestras serão mensais, a prefeitura fez a sua parte, que adquiriu o equipamento, no qual nós estamos sendo filmados aqui em HD, onde vai ficar guardado isso e registrado para a gente mostrar para as crianças no colégio, enfim, para mostrar como era a nossa história. E o Clowny fez uma palestra diferente, uma palestra onde ele simbolizou as pessoas desde o mais abastado até o mais humilde, onde ele mostrou a importância de todas as pessoas que formam a nossa sociedade. Então aqui, começa com o êxito o nosso projeto. Aqui, daqui a uns dias, vai estar aqui o ex-prefeito Neiri Vieira, onde ele vai ter história aqui na Casa de Cultura, né? Aqui começou a vida dele com o depósito de bananas do Círio Nova Vieira, aqui embaixo desse porão aqui. Então, são histórias vivas, histórias que o município vai ter condições de guardar isso e mostrar para os nossos crianças, meus netos, meus filhos, enfim, a todas as nossas crianças do município para dizer que aqui existe cultura, que aqui existe arte, que aqui tem muita importância o povo que desenvolve aqui a música, as artes, como tu viu aqui, os quadros, enfim, a pescaria, os barcos. Tem aqui a história da clínica vegetal, da própria cultura onde se matava o gado na beira aqui, nas charqueadas, a própria história do arroz. Então aqui vai surgir histórias diversas que com certeza vai ficar marcado na nossa existência. Música 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 Obrigado.